Fala galera do Nós Nerds, é o cenário é o mesmo, mas esse é o vídeo de expectativas de 2020, 2020, 2020, 20 ao cubo, não, 20 ao cubo não é não, bom, mas que seja, 20 dobrado, né, e cara, esse ano vai ser do caramba, né, vamos ter antes do meio do ano, nós já vamos ter 3, que deve ter muitas novidades em vários consoles, mas o Xbox apresentando aí o Series X, né, o lançamento do Series X, vai ter até lá, nós vamos ter vários jogos, os lançamentos de vários jogos, vai ter Oricide, vão estar jogando também o Cyberpunk 2077, vai ter bastante coisa até o meio do ano, e no meio do ano em julho, antes de chegar a Gamescom, vai ter o AbleGamer 2020, o AbleGamer BR 2020, que é feito pela gente, pelo Nós Nerds, pela equipe do Nós Nerds, né, é um projeto iniciado pelo Cris, que a gente abraçou, e nós vamos fazer ele aí, desse ano, quem sabe, muito maior, esperamos com a colaboração de todos os membros da academia e demais instrumentos que puderem ajudar e demais empresas, e quem quiser participar, ajudar, é uma causa muito nobre, em breve vocês vão saber mais. Depois, vamos ter BGS, vamos ter Gamescom, BGS, BGS esse ano novamente, espero fazer uma, novamente estar na BGS gravando e trabalhando, novamente com a equipe lá, para fazer grandes reportagens, fazendo grandes matérias e vendo cada vez mais coisas, fazendo mais contato, conhecendo mais gente, e claro, estando com os fãs que quiserem estar lá para dar um abraço, falar um amor e dar um papo. Também, novamente, com a academia, a academia Xbox vai estar lá presente, todos nós vamos estar para falar um oi para a galera e rever os amigos, é óbvio que a BGS também serve para isso. E no final do ano, a gente vai ter o Game Awards, o Brasil Game Awards e o Game Awards, e vamos ver quem é que leva esse ano, né? Talvez Cyberpunk ganhe, pode ser que seja, talvez se tiver um Forza, nós temos um Forza ganhador de corridas, e bom, vamos ver até lá quais são os lançamentos que vão sair, quais serão as mais grandes novidades, qual será, qual será o estúdio que lançará o seu primeiro jogo e que será o ganhador dessa categoria, né? Primeiro jogo lançado, estúdio do primeiro jogo. Vamos ver, eu espero que esse ano surpreenda com muita qualidade, qualidade não só de hardware, como de software, né? E que é óbvio que a gente tem um ano de paz, de celebração, de alegria, de tolerância, que é o que a gente mais precisa. Tá? Com isso fica aí, meu desejo de um bom ano para todo mundo. E as minhas perspectivas desse ano? Claro, com muito trabalho para todo mundo, e óbvio, se vocês estiverem frequentando o blog Nós Nerd, nosso site, eu agradeço a participação e a paciência de todos, com esse nobre e infeliz que fala tudo de coração e não tem roteiro para falar nada, mas espero que vocês visitem, curtam, apoiem, assinem, dê dinheiro, mandem bombom, mandem chocolate, é, mandem, 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 mandem amor, amor, da forma que vocês quiserem, mandem amor. Amor é tudo de bom, divino sabe, não, isso aqui já é personagem de outro cara, personagem do Grand Checo, vai nisso. Bom, beijo para vocês, fui.